Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre os 32 anos de New Jersey do Bon Jovi. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, por favor, se inscreva. Pra você que está retornando à casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, pra compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, pra ativar o sininho, enfim, aquilo tudo que você já sabe. Galera, vídeo de hoje, vamos falar sobre o quarto álbum do Bon Jovi, New Jersey. O álbum que foi multiplatinado, vendeu 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de cópias pelo mundo todo. E o Bon Jovi, ele lançou o New Jersey por conta do sucesso do Sleeper One Wetter, terceiro álbum da banda, que também foi multiplatinado. E o Jon Bon Jovi, ele precisava se provar, nas próprias palavras dele, ele precisava se provar como músico, como banda, então ele queria que o álbum seguinte ao Sleeper One Wetter fosse um álbum tão forte e que fizesse tanto sucesso quanto o Sleeper. E aí, depois de uma turnê exaustiva, que foi a turnê do Sleeper One Wetter, ele sentou com o Rick Sambora. Então a gente tem praticamente todas as faixas aí assinadas pelos dois, pelo Jon Bon Jovi e pelo Rick Sambora. E eles ainda tiveram mais uma vez uma mãozinha do Desmond Child, que acabou assinando algumas faixas com eles aí, como é o caso da Bad Medicine, da Blood on Blood. Então, eles pegaram aí, mais uma vez, a ajuda do produtor e compositor Desmond Child. Ele foi gravado no Canadá, como muitos álbuns daquele, mais ou menos daquela época ali no estilo, foram gravados em Vancouver. E ele tem aproximadamente 56 minutos. E um detalhe curioso, esse álbum aí, ele seria um álbum duplo. E a gravadora acabou vetando essa ideia. A gravadora achou que os custos seriam muito altos, que o valor do álbum seria automaticamente aumentado. Então eles falaram, não, melhor lançar um álbum normal, um álbum simples. E aí a banda acabou dando pra trás. O álbum também se chamaria Sons of Beaches. E aí não sei por qual motivo eles resolveram mudar pra New Jersey. Isso aí não fica claro se foi uma imposição da gravadora, se foi a banda que resolveu não chamar mais o álbum de Sons of Beaches. Mas a verdade é que isso aí foi cogitado. Tanto que numa versão posterior, a gente tem aí o Sons of Beaches Demos, que foram músicas daquela época lá, que não foram aproveitadas no New Jersey. O produtor do álbum foi o Bruce Fairbairn, que foi o mesmo do Slipper When Wet, já tinha trabalhado também com o Van Halen. E foi a última colaboração do produtor e da banda. A banda inicialmente tinha 17 músicas, o Jon Bon Jovi e o Ritzambora, eles tinham 17 músicas pra trabalhar, isso depois da tour do Slipper When Wet. A banda fez uma pausa ali de um mês, depois eles começaram a trabalhar no New Jersey. E aí, como eu já falei, o álbum, a princípio, seria chamado de Sons of Beaches, que aí seria mais ou menos uma paródia ao seu antecessor, Slipper When Wet. Outra faixa que é da época do New Jersey, e que acabou ficando de fora também, é a faixa Diamond Ring. Ela só iria entrar num álbum do Bon Jovi, lá em 95, no These Days. E a faixa Born To Be My Baby, originalmente ela foi concebida como uma faixa acústica. E aí o produtor falou, não cara, isso aí tem potencial pra ser um hit, uma música mais emblemática. Vamos botar um pouco de peso aí. E aí convenceu a banda a gravar ela de forma elétrica, uma pegada mais rock'n'roll. E aí assim ficou a versão final de Born To Be My Baby. John Bon Jovi falou que depois se arrependeu, porque ele acredita que a música tinha potencial pra atingir o número 1 de singles. Aliás, falando em paradas, o New Jersey estreou no dia 19 de setembro de 1988, ele estreou na oitava posição da Billboard. Uma semana depois, ele já tinha atingido o número 1. E aí como eu falei, vendeu só nos Estados Unidos, vendeu mais de 7 milhões de cópias. Aliás, falando em singles, tivemos 5 singles nesse álbum aí, que foi Bad Medicine, Born To Be My Baby, Lay Your Hands On Me, I'll Be There For You, e Living In Scene. Foi tudo lançado em vídeo. E o Bon Jovi foi a única banda que conseguiu colocar 5 singles no top 10 hits das paradas da Billboard. Foi a única banda até hoje. Ou seja, de 10 posições, os caras colocaram 5 singles. E aí pra quem curte curiosidades, a faixa Ride, Cowboy Ride, ela serve como introdução pra Stick To Your Guns. E ela foi propositalmente gravada em mono. Já a faixa Love Is War, ela saiu na versão do CD de 98, que trazia algumas faixas ao vivo. E aí eles incluíram a Love Is War. E em 2014, saiu o New Jersey versão deluxe. E aí no disco 2, a gente tem a Sons of Beaches Demos. Aí a gente tem aquelas músicas todas lá, que ficaram de fora do New Jersey, versão demo. E aí tem mais outras versões. E antes da gente fechar esse vídeo, só uma outra curiosidade. o Hilton McDonnells, ele tocou no New Jersey, porém ele não é creditado. Os créditos ficam por conta do Alex Jones Such. Aliás, a banda é aquela formação clássica que a gente já conhece, com John Mojong, Rich Sambora, Tico Torres, David Bryan e o Alex. O Hilton McDonnells não foi creditado. E você, me diz aí, o que você acha do New Jersey? Qual é a música que você mais curte? Eu já posso te falar que é o meu álbum preferido do Bon Jovi. Gosto muito do Slipper também, mas se eu tivesse que escolher entre o Slipper e o New Jersey, eu fico com o New Jersey. Eu acho um álbum mais consistente. E a minha faixa favorita é a Homebound Train. Tem nada a ver com as faixas clássicas aí, com os hits, mas é a faixa que eu curto mais. Aliás, Rich Sambora, quando o Bon Jovi tocou aqui no Brasil em 2010, o Rich Sambora aqui no Rio de Janeiro, ele cantou essa faixa aí ao vivo. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Me diz aí o que você acha do New Jersey. Um abraço a todos. Não deixem de dar aquele like maroto, de compartilhar o vídeo. Até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho